Boa tarde, bom dia, boa noite pessoal, sei lá, pra que eu tô falando, mas enfim. Mais um vídeo aqui no canal A Teoria da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje, de agora, é uma OCP, Oficina de Criação de Personagens. E o tema vai ser uma reflexão, bem livre, na verdade. Vai ser espiritualidade, materialidade, ou materialidade e espiritualidade. Fazer um paralelo entre as duas coisas. O que eu entendo por espiritualidade e o que eu entendo por materialidade. E as confluências possíveis dessas palavras, desses conceitos, dessas... Enfim, vamos ver. Tive boas conversas já com pessoas, digamos, mais iluminadas, mais espirituais. E, logicamente, a gente vive num mundo científico, material, muito lógico, racional e tals, né? Então, eu sou da filosofia e acabo pegando os dois lados, né? Porque filosofia mexe com as duas coisas. Então, é interessante, porque dá pra ter um bom campo, não neutro, é claro, mas, pelo menos, analítico, de ambas as expressões. Se você for muito da ciência, da área bruta, digamos, no sentido nuclear, da vida humana, social, você não vai ligar tanto pra espiritualidade, mesmo que tenha muita religião no mundo, a maioria das pessoas no mundo sejam religiosas e tal. Um campo mais genérico de espiritualidade, né? Tem outros campos de espiritualidade mais sutis ainda que eu quero debater nesse vídeo aqui. Tomara que não fique muito longo. Mas, se você for uma pessoa mais religiosa, mais, digamos, crente, com uma fé mais forte, no sentido de fé em coisas extra-materiais, ou extras-terrenas, que a gente chama de coisas além-mundo, ou além da realidade, materialidade é um outro panorama também, é um panorama muito complexo também, é muito sutil, delicado e, enfim, é muito pessoal. E também é civilizacional, porque é uma herança, né? A gente pode dizer assim. Então, o debate é mais ou menos o seguinte, né? A materialidade é tudo aquilo que a gente consegue descrever através de uma espécie de linguagem, uma linguagem também material, uma linguagem que está sensibilizando o mundo, no sentido de senti-lo e no sentido de entendê-lo de maneira sensível, de qualificá-lo. Sensibilizar pode ser entendido também como qualificar. Então, você sensibiliza ao ser afetado e ao interagir com as resistências energéticas, que a gente chama de mundo, ou os fluxos de existência. Fluxos de existência são mais ou menos a mesma coisa que resistências energéticas. São fronteiras. Fronteiras materiais, fronteiras táteis, palpáveis. Isso você tem ali o lado mais, digamos, pragmático, orgânico. O lado onde tem descrições, linguagens complexas, interações energéticas, digamos, naturais e orgânicas, as mais diversas. Inorgânicas também é toda a potência expressa das partículas elementares, dos átomos elementares, dos elétrons elementares, de tudo aquilo que compõe o que a gente entende por física ou entende por ciências naturais. Tudo isso é material. Essa materialidade é onde a gente nasce, vive e morre. É um campo imanente. É o campo da vida transitória, mas ao mesmo tempo da vida, posso dizer assim, da vida impotência no sentido de vida mesmo. A vida aplicada, digamos. E o campo espiritual, a gente pode se perguntar? O campo espiritual é tudo aquilo que é sensível para além do corpo físico. Então, a fé, ela é dúbia. A fé no campo físico, no campo material, no campo seu, no seu corpo, ela é dúbia. Primeiramente, ela só se remete através de um intelecto, ou através de uma compreensão da fé, de uma sensação da fé, uma sensação, digamos, da espiritualidade, para deixar de maneira genérica. Então, é um pouco dúbio, né? Você precisa ter um corpo para sentir fé. Mas, tem gente que diz não. Tem gente que diz que a fé plena é incorpórea, é além-corpo, é para além da matéria, para além do ciclo da filosofia ou das ciências naturais. Mas, digamos que você, sem um corpo físico, de fato interaja com essa gama de energia que também não é corpórea, que ela não tem fronteira. Aí está um grande paradigma. O espírito, ele não pode ter fronteira individual. O espírito é uma conexão com o divino, uma conexão com o transcendente. Uma conexão com o transcendente significa que não existe mais átomo de hidrogênio, átomo de carbono, átomo de sei lá o que, elétron, eletricidade. E todas essas coisas são aquilo que fundamenta a nossa compreensão conceitual de bloquinho de dicionário de mundo, que eu não sou favorável também. Eu tenho várias críticas quanto a isso, mas ele está extrapolando a linguagem. É uma extrapolação da descrição e do conceito. É uma dissolução do ego, uma dissolução da identidade. O corpo espiritual, ele é um corpo de outro fluxo. Você pode pensar assim, o corpo espiritual tem uma materialidade diferenciada, uma sutileza, um corpo etéreo, por exemplo. Ele tem uma regra nova. Aí entra no seguinte paradigma. Você tem realidades paralelas, mundos paralelos. O mundo material, que é o que a gente conhece, que é o mundo natural, científico, enfim, da natureza mais racionalizada, seria um mundo específico que funciona segundo certas regras. O mundo etéreo do espírito seria um mundo paralelo específico que funciona com outras regras, tem outras fronteiras, outras materialidades, outras condutas, outras iluminações. E não seria o mesmo mundo, seriam mundos apartados. Aí você pode pensar, não, estamos conectados e o mundo superior é o mundo da espiritualidade. Aí teríamos um problema. Porque para você dizer que o mundo é superior, você diz que ele é melhor que o atual, que é o imanente. Então você nega, quer você queira, quer não, a sua existência no mundo material. O ponto de fuga, o ponto de vista de onde você está falando que o mundo espiritual é superior ao mundo material, é do ponto material. Então você está negando um instante o local de fala. Você está negando aquilo que possibilita a sua fala. Você está negando a sua sensibilidade, você está negando a sua racionalidade, você está negando a sua linguagem, você está negando tudo aquilo que para você é efêmero, transitório e descartável. Que vai ser abandonado para um plano superior. Se o plano não for superior, se for um plano equivalente, mas diferenciado, então é só uma transmigração de energia, transmigração de identidade, transmigração de alma. Mas para ela se manter no sentido consciente, no sentido ativo, desejante, que tem avolição e vontade, ela precisa de um ego. Tudo aquilo que não tem ego, não tem avolição, não tem vontade, e é literalmente submisso, ou ao menos, a gente pode dizer vegetativo, ou inconsciente, ou dormente, anestesiado. Não existe real vida naquilo que não tem consciência, pode-se dizer assim. Naquilo que não tem vontade e desejo, naquilo que não tem organicidade de transformar ou de manutenção da sua própria identidade. Então é o seguinte, se você está num plano onde não tem manutenção da sua identidade, onde não tem manutenção do seu ego, onde não tem linguagem, além da sensível, da felicidade plena, do amor pleno, do sentimento de iluminação, de transcendência da dor, transcendência do sofrimento, transcendência de qualquer tipo de mecanismo, mecanismo orgânico, mecanismo material, que é o mundo material, então, se você transcender isso sem uma forma, sem um invólucro, sem uma vontade, uma evolução, você não existe mais. Esse é o paradigma, você dissolve. Se você não dissolver, é um paralelo equivalente de existência, onde tem outras regras, outras felicidades, outros sofrimentos, outras eternidades, outras temporalidades, outras espacialidades, outras percepções, outras afecções, outras potências, outro mundo, é um outro mundo. Ele pode ser equivalente a esse mundo aqui. Pode. Quer ver um exemplo? Você não tem a mínima ideia o que uma borboleta sente, ou que um inseto sente, ou que, mesmo que não seja uma borboleta, pega um outro mamífero, ou que um esquilo sente. Você não sabe o que um esquilo é, o que é a linguagem dele, qual a realidade dele, qual a crença dele, qual a intensidade dele. O mundo dele é completamente paralelo e intransponível. É completamente insondável. A realidade dele é sempre de um ponto de vista particular seu, como ser humano. Você não tem um ponto de vista de um esquilo. Então, sim, existem realidades paralelas, inteligências paralelas, conceitos paralelos, significados paralelos, mesmo no mundo material. Aliás, eles são infinitos. Eles são tão diversos e infinitos, que você pode dizer que cada indivíduo da sociedade humana, de nós, homo sapiens, temos uma vida, uma interpretação, uma identidade única, singular e potente. E a nossa interpretação e sensibilidade do mundo, ela é só particular em nós. Podemos. Assim como a gente pode fazer isso, extrapolando a todos os seres vivos, incluindo os seres unicelulares. E a gente pode extrapolar isso também, se a gente quiser, para uma imaterialidade, ou inconsciencialidade. No sentido de as coisas não orgânicas, as coisas materiais, mas não orgânicas. Ou mesmo imateriais, no sentido de fluxo de energia, terem também a mesma vibe, a mesma perspectiva, o mesmo ponto de fuga. Isso dá no seguinte patamar. A materialidade é tão infinita que ela abarca toda a espiritualidade. Você não precisa sair do plano da imanência para entender a espiritualidade. Você pode entender a espiritualidade daqui mesmo. E é o que a gente faz, na verdade, né? Porque todo mundo que entende a espiritualidade está falando um ponto de partida material. Teoricamente. Ou você pode pensar que a gente está entendendo a realidade de maneira errada, que a realidade é espiritual, que o espírito é o raciocínico, que o espírito é a alma, que a alma é aquele que é inteligente. Também tem esse tipo de interpretação na filosofia. Então a gente pode dizer que tudo aquilo que a gente está dizendo sobre a matéria muda de nome e a espiritualidade. Mas as coisas continuam a mesma coisa. Porque você muda o nome e as coisas continuam. Porque você está entendendo com a sua alma, entendendo com o seu núcleo, com a sua essência. Essa essência está descrevendo um mundo que é espiritual, que não é um mundo material. Você muda o nome, vira do avesso e dá na mesma. Mais ou menos isso. Ou você pode realmente pensar que existem universos paralelos. O universo espiritual é outra coisa. Tem outras regras. ou não regras. Se não tiver regras, se for sem fronteiras, se cada um estiver dissolvido na sua existência, não tiver nenhum tipo de paradigma de ego, paradigma de identidade, paradigma de consciência, o mundo espiritual é um mundo indescritivo, o inconceitual, é energia em fluxo puro. E ele não tem vontade de evolução. Aí está um dos paradoxos também. Porque se você pensa assim, ah, o mundo espiritual é sentimentos positivos, é amor, é felicidade, ou é algo do gênero no sentido de que são reflexos linguísticos, conceituais, que você extrapola para o mundo outro, que seria o mundo paralelo, que é imaterial, que é a plena iluminação, que é, digamos, a existência eterna no sentido de fluxo, num oceano primordial de felicidade, um oceano primordial de estabilidade que dura eternamente e você fica naquela mesma seção pela eternidade. Pode ser. Não tem nada contra isso. É até interessante. Sem nenhum tipo de fronteira, onde ninguém tem identidade, onde ninguém sabe o que é seu, o que é do outro, onde tudo existe de maneira sem hierarquia, plenamente distribuído e plenamente satisfatório. Bacana. Bem bacana. Mas esse tipo de universo não tem vontade. E ele não pode influenciar o universo atual, o universo material. Ele pode influenciar de maneira inconsciente. Você pode dizer, por exemplo, que a tempestade está querendo destruir uma vila e fazer um tornado destruir uma vila porque ela é a tempestade, ela é uma força natural, é uma força da natureza. Ela acontece espontaneamente. Você pode dizer que o paralelo do mundo espiritual inconsciente, sem fronteiras, dissolvido nessa plena paz e harmonia, é a mesma coisa que as forças da natureza. são forças catastróficas ou a explosão de uma bombinha de pólvora é equivalente à explosão de uma bomba atômica. É indiferente para esse universo. Porque esse universo não tem morte nem vida. Esse universo tem eternidade. Esse universo tem energia fluindo em pleno e infinito satisfação. Pleno e infinito deleite. Seria um universo espiritual. Sem ego. Agora, se você fala que você chegou nesse universo e quer manter a sua identidade desse universo material, aí você vai corromper o universo porque você vai qualificar, vai se tornar singular num universo onde não existe hierarquia, onde não existe nenhum tipo de soma, onde a soma é zero. Você vai se tornar um. Se você tornar um na soma zero, primeiro, se ninguém mais estiver lá além de você, você vai estar sozinho. Você vai ser o único ego existente num mar de observações. e observação eterna. Você vai observar o mundo, julgar o mundo, perceber o mundo e se você puder interferir no mundo, você vai se tornar Deus. Você é uma divindade etérea, espiritual, energética, onipotente e onipresente, onisciente. Esse é o grau. O ego num mundo onde nada mais é ego, o ego no fluxo da estagnação é um ego imperante divino. E se você falar mas existem inúmeras pessoas, infinitas pessoas com ego nesse mundo, então ele é um mundo material é a mesma coisa. Porque todo mundo que é Deus tem a mesma equivalência de poder, a mesma liberdade, a mesma potência. Então você pode canibalizar, competir, pode, enfim, fazer as regras do jogo do tabuleiro e vai ficar igualzinho o mundo humano. Sinto muito te dizer, mas o mundo espiritual vai refletir o que é o mundo imanente, que é o mundo material. Assim, é isso. Consciência é isso. se todo mundo tiver ego e identidade nesse mundo espiritual, você vai refletir e vai dar a mesma coisa que dá aqui. Assim, eu acho. Fazer certo. Eu acho mesmo. Realmente. E se você for o único, lá você é Deus. E se você influenciar o mundo coletivamente, vai dar a mesma coisa que a gente está vivendo agora. Todo mundo influenciando um pouquinho, todo mundo cedendo liberdade, recebendo liberdade, moldando-se, sendo moldado e obrigando os outros a se moldarem. Isso é atrito existencial. Se o mundo espiritual for energias em fluxos com fronteira, dá nisso. Se for sem fronteira, mas iluminada, tipo, ah, o puro amor ou pura felicidade é... é... digamos, o utópico. O utópico da consciência humana é a estagnação. É praticamente a mesma coisa que você ficar assistindo o mesmo filme ou sentindo o mesmo sentimento de felicidade e o mesmo prazer durante a eternidade. Essa eternidade vai entrar no paradoxo do instante. Porque uma eternidade, ela pode se tornar um instante. O que é uma eternidade de instante? É exatamente você sentir prazer no mundo material por um minuto. É eterno um minuto. Um minuto, ele pode durar porque ele não acaba. Você entende ele como aquele instante que foi singular, pleno, potente, incrível e existiu e ele nunca acabou. Então, você pode pensar que viver num mundo, digamos, espiritual em felicidade eterna é você viver por um minuto. E o tempo não tem... não existe o tempo mais. Esse um minuto no mundo material de felicidade que você tem ao tomar um sorvete, ao se sentir alegre conversando com um amigo é equivalente a um minuto na eternidade. Que é você ter uma eternidade sentindo a mesma coisa que você tomasse um sorvete ou conversasse com um amigo no mundo material. Só que você vai sentir isso pra sempre e nunca vai sair disso. E isso se torna só isso. É vazio. Felicidade e amor na plenitude sem transformação e sem variação, sem gradação, sendo constante infinitamente, é absolutamente vazio. Porque não tem contraste. As coisas só existem por ter contraste. A felicidade só faz sentido de existir sofrimento, se existir privação, se existir fluxo. Se o fluxo for linear, ele não está tendo variação de picos e vales. Ele não está tendo variação nenhuma. É como se fosse o silêncio. Não tivesse som. É a paz do silêncio. A paz do silêncio é equivalente à morte. Então, uma felicidade plena, um prazer pleno que nunca varia é estagnação e é morte. Você não tem intensidades diversas, você não existe. E é equivalente ao mundo pleno onde não tem consciência. Porque você ter uma consciência linear, sem nenhum tipo de fluxo, sem nenhum tipo de variação, sem nenhum tipo de ondulação, ondulação existencial, é equivalente a você não ter consciência, a você não ter existência. Porque você não pode interferir e ter ações sobre o meio. Porque isso perturbaria o equilíbrio. Isso perturbaria o silêncio. Isso se tornaria som, isso se tornaria movimento, isso se tornaria evolução. E pior, isso se tornaria ego, isso se tornaria identidade. Então você pararia a harmonia. Você colapsaria a paz. A paz entraria em ebulição. se isso virar efeito em cadeia, você colapsa o paraíso. Isso é um puta de um problema. O mundo espiritual estagnado, se você tiver variação, você colapsa ele. Porque ele entra em entropia. Não pode ter entropia em mundos espirituais plenamente satisfatórios. Porque se tiver entropia, volta a ser mundano. Volta a ser cadência de caos. Volta a ser o que a gente vê na natureza bruta. Que é a natureza do que a gente entende racionalmente como ciências naturais. Volta a ser humano, na verdade. Então tem aqui o plano divino, que é o plano do ego isolado, que é o ego que tudo controla, tudo pode fazer e tudo influencia. E é tipo uma pessoa que é extracorpórea, que sai do corpo, que morre, ou tem experiência de pós-morte, ou tem iluminação, ou algo do gênero. Se ela afetar o mundo material, ela é Deus. Ela tem o equivalente ao poder divino. Depende do grau dela de liberdade e não de solução. Digamos que se você sair do mundo corpóreo, você perca a consciência automaticamente, como se você morresse. Então você tem que ter uma zona de equilíbrio onde você tenha vontade e ego. Essa zona de equilíbrio te dá poder para você ter uma onisciência, uma visão além, um sentido a mais, que é um conhecimento extra. Esse conhecimento extra vai ter que ser depurado e ele vai ter que voltar para o mundo material para transformar o mundo material. Porque no mundo espiritual ele não vale nada. No mundo espiritual ele não tem direção, ele não tem cima e embaixo, direita e esquerda. No mundo espiritual ele é hierarquicamente neutro, ele é zero. No mundo espiritual ele não é nada. Se você tiver essa evolução de desejo de exercer a vontade no mundo espiritual de maneira egóica, individual, para você guiar o mundo espiritual, ele se torna um reflexo do mundo material, do mundo mundano e do mundo natural. Então não. Então se você tiver esse tipo de poder espiritual, de iluminação e interferir diretamente no mundo material e existir realmente mundos paralelos tipo o mundo espiritual e o mundo material e você tiver interferindo no mundo material você tem o poder de Deus e você é uma divindade. Quer você queira, quer não. Você é uma divindade. E você tem em certo sentido uma grande potência. O que vai acontecer depois que o seu corpo material morrer, que o seu corpo físico orgânico morrer não interessa. O que vai acontecer se você de fato iluminar de vez e não conseguir mais voltar para o mundo material não interessa. Se você morrer no mundo material e cair no vazio no plenitude de silêncio e nunca mais ter uma consciência e nunca mais ter uma volição não interessa porque já acabou. Acabou isso é morte. Se você cair no mundo de volições e de aflitos e de atritos e de ego e de conflitos sociais no mundo espiritual significa que ele é um reflexo e é uma reencarnação. Quer dizer que você reencarnou num mundo paralelo que é equivalente ao mundo material. Mesmo que ele seja chamado de mundo espiritual. Então se você cair depois da morte num mundo perfeito que não tenha conflitos que seja digamos perfeito sem dor e sofrimento mas ao mesmo tempo todo mundo tem identidade você vai cair numa espécie de alienação numa espécie de delírio o sonho perpétuo que é um sonho que nunca acaba que não dá em lugar nenhum também porque ele não tem vontade de transformação ele tem vontade de manutenção. Você não pode ceder a sua felicidade para o sofrimento. você não pode ceder a perfeição para a imperfeição. Se você ceder a perfeição para a imperfeição você vai colapsar o mundo perfeito da espiritualidade. É um outro problema também. E volta novamente a ser mundo material. Mundo mundano mundo que a gente vê cotidianamente onde tem todas as catástrofes que a vida é catastrófica. então esses são os paradigmas o mundo material ele se materializa no espiritual e o mundo espiritual ele se espiritualiza no mundo material as coisas são insolúveis e se você diz de um ponto de vista material que você está espiritualizado você está materialmente espiritualizado se você diz no mundo espiritual que você está materializado você é espiritualmente materializado e se você diz no mundo material que está materializado você está materializado no mundo material E no mundo espiritual é a mesma coisa Espiritualizado no mundo espiritual Regras diversas, consequências diversas Caminhos diversos, o vazio é o mesmo Não interessa É o vazio da existência impotente ou potente No mundo material, mundano, regrado, racional Ou natural Ou antropocêntrico Ou não antropocêntrico Ou fluxo de natureza e energia Tanto faz Se você pensa que não tem mais corporidade e fronteira Você não vai mais poder ter ações diretivas Ações influenciativas E se você tiver ações influenciativas Sem consciência, sem ego E sem identidade Você é simplesmente as forças da natureza agindo Você é a chuva, você é o vento Você é o sol E é isso E não tem nada de diferente do que acontece Quando você morre, por exemplo Você morre, seu corpo orgânico vira o que? Vira a planta, vira a energia Vira, eu não sei, vira tudo Que está ao seu redor Que são coisas não vivas que fazem parte do seu corpo vivo Você vira o oxigênio, você vira o carbono Você vira a água Você vira a decomposição e a dissolução do seu corpo orgânico O que dá na mesma Você é energia natural Você é efeito colateral Junto ao que a gente chama de Enfim Efeitos De eventos naturais No sentido de catástrofes ou não catástrofes naturais No sentido de forças naturais ou não forças naturais Você pode ser qualquer tipo de espectro de luz Você pode ser ultravioleta, infravermelha Você pode ser luz visível Também é um monte de coisa Você pode ser micro-ondas Você pode ser o que você quiser Você pode ser velocidade da luz Você pode ser velocidade zero Você pode ser zero absoluto, no caso Que é velocidade zero Você pode ser matéria Você pode não ser matéria Você pode ser antimatéria Você pode ser energia escura Matéria escura, tanto faz Depois do seu corpo físico E o seu corpo consciente dissolver O que vai ser com o seu espírito Ou com a sua fronteira não fronteiriça Fronteira não egóica Fronteira não consciente É, tanto faz Simples assim Tanto faz Porque você não tem mais vontade Você não tem mais evolução Você é É É Energia em fluxo É lava em fluxo É rio em fluxo É vento em fluxo E é parte da natureza É natureza em fluxo Ponto final Se você pensa que o seu espírito tem identidade Como eu falei É mundo É mundo material É um espírito material É você exercer nossas vontades A diferença do espírito para um corpo material orgânico É que o espírito não se alimenta Então você não tem Tende a não ter necessidade de ter ambição Tende a não ter necessidade de ter vontade A não ter necessidade de ter ego A não ter necessidade de ter nada Entendeu Um espírito ele é Energia autossuficiente Retroalimentar O que volta a dois paradigmas Ou você é natureza Porque natureza não se alimenta Natureza é fluxo energético Igual espírito Ou você é É estagnado É um espírito parado Observador Que é muito parecido com a filosofia do Sankhya Aliás Ou seja Você é simplesmente o cara que observa É a consciência inerte É a consciência sem poder de evolução Sem poder de vontade É a consciência que não dá em lugar nenhum Que é impotente Que não é divina É a consciência sem ação Sem liberdade Você é estagnado Então um espírito Que não tem necessidade De exercer vontade É um espírito Que pode vir a se tornar Um delírio eterno Um sonho eterno Que não dá em lugar nenhum E não importa se ele sente prazer com isso Se ele sente amor em relação a isso Se ele quer extrapolar o amor dele Ele vai extrapolar materialmente E ele vai afetar como forma divina A realidade Então Se você é um corpo físico Digamos que existem dois universos paralelos O corpo material E o corpo espiritual Se você é um corpo físico Você está nas regras da física Se você é um corpo espiritual Você está na regra dos espíritos Se você é um corpo espiritual Com poderes divinos Que influencia o plano material Ou influencia o plano espiritual O problema é seu Entendeu? Você não é melhor ou pior Você não pode qualificar Que é um plano superior Ou que você é hierarquicamente melhor Que o plano material O problema é seu Você está em outro patamar Você está em outras regras Outro jogo E você não pode dizer que é melhor ou pior Porque a sua realidade Ela é simplesmente Ponto de vista Se você for de fato melhor Também não faz diferença Se você for um plano superior Você não é mais iluminado Ou mais digno Do que todas as outras vidas Que estão aderindo A um modo de vida orgânico Ou um modo de vida Racional Ou um modo de vida científico Do plano material efêmero Do plano da transformação Que a gente conhece Como ciência natural E é isso Você não pode dizer Deus E mesmo que você se diga Deus Não faz diferença Porque Deus Ele depende do mundo material Para dizer que ele é Deus Porque se você só tivesse O mundo espiritual E você não tivesse O contraste do mundo material Para dizer que você é melhor Que o mundo material Você iria ter hierarquia No mundo espiritual E se você tivesse hierarquia No mundo espiritual Você seria um mundo espiritual mundano Um mundo espiritual mundano É a mesma coisa Que o mundo material Ipsis literis As regras começam a ter atrito A ter conflito A ter competição A ter ego E a ter conflito Dentro do mundo espiritual E o mundo espiritual Não é mais pacificado E a sua iluminação A sua transcendência Pode até ser uma transcendência Tipo De todo mundo estar na mesma vibe De você ser hippie Ou de você estar Eu sei que estou sendo um pouco agressivo Aqui Às vezes na linguagem Desculpa Mas de você estar Numa mesma Uma mesma bolha Uma mesma comunidade E isso acontece também Aqui no mundo mundano Aliás É o que acontece Em todas as comunidades Específicas De pessoas Que acreditam Nas mesmas coisas Cientistas fazem isso Biólogos fazem isso Espiritualistas Ou religiosos Fazem isso Pessoas que acreditam Que a Terra é plana Fazem isso Que acreditam Que a Terra é redonda Fazem isso Pessoas que acreditam Que são humanos Fazem isso Pessoas que acreditam No inferno Ou em Sei lá Em ficção científica Fazem isso Todo mundo faz isso Então é normal Assim Não quero Desfragmentar O mundo espiritual Mas pra mim O mundo espiritual É o lado do avesso Do mundo material E se ele for estagnado É a minha morte Depois que eu perder O corpo orgânico E tanto faz Se eu tenho um espírito Que vai pro céu Vai pro inferno Vai pro mundo espiritual Vai ser Deus Vai ser iluminal Não vai se iluminar Vai entrar em silêncio Absoluto No decorrer De toda a existência Depois que eu morrer Eu descubro Eu não tenho que Querer transcender em vida E se eu transcender em vida Mesmo Com corpo orgânico Enfim Todos os paradigmas E se você transcendeu Que bom pra você Mas você não é especial Você é equivalente A todos os outros seres vivos Você não é especial Mesmo Mesmo tendo poder Você não é especial Mesmo tendo uma metralhadora Você não é especial Mesmo tendo uma bomba atômica Você não é especial Por que você seria especial Se você tivesse A possibilidade de ser Deus Deus não é especial Mesmo que seja o sol Mesmo que seja um buraco negro Você não é especial E se você vier a ser especial Tanto faz Assim como um corpo orgânico Físico, biológico Tem trilhões de células Você corpo espiritual Tem trilhões de energias em fluxo Que pode ou não Ser dividido em fronteiras E se não tiver fronteiras Esse é um outro modo De entendimento Da realidade Moral da história Tema complicado Desculpa Eu fui bem agressivo aqui Eu não queria ter Tanto defendido Tanto lado material do negócio Mas eu não defendi O lado material Porque eu sou filósofo Se vocês verem os outros vídeos Aqui vocês vão ver Que eu não defendo materialidade Eu não defendo ciência Eu não defendo religião Eu não defendo nem filosofia Eu sou um porra louca E por acaso Também não defendo espiritualidade E não é cético Isso aqui não é ceticismo Isso aqui é Filosofia aplicada Filosofia aplicada no vácuo É o que eu faço É pensamento flutuante É pensamento espiral É caos É ordem Eu não sei Então Maus Não queria ofender Quem é espiritual Quem gosta de espiritualismo Quem acredita em aura Quem acredita em energia extra Ou energia para além do corpo Ou energia para além da matéria Ou quem acredita na matéria Quem acredita em ciências naturais Quem acredita em Lógica Em racionalidade Em causalidade Em controle Em manipulação Tanto faz Acredita no que você quiser Seja o que você quiser Morra como você quiser Transcenda como você quiser Quando você quiser Em vida e morte Aliás Vida e morte É uma coisa que não separa mesmo Nem lasca Nem que você queira Enfim Moral da história 2 Tanto faz Tanto fez E é isso Tem mais coisa para debater Tem mais coisa para debater Tem muito furo no que eu falei Tem muito furo no que eu falei Dá para debater isso infinitamente Dá A infinita lei Temporalmente Eternamente Todas as palavras mais lindas Que existem No sentido de Tentar entender o universo Ou tentar entender a sociedade Ou tentar entender A elaboração linguística A elaboração moral Aliás Tudo aquilo que é espiritualmente egoico Exerce moral Infelizmente Mas enfim Elaborações intelectuais Morais Sensíveis Linguísticas Racionais Não racionais Energéticas Não energéticas Transcendentes Não transcendentes Whatever Vá lá Escolha Tanto faz Então é isso Desculpa aí Perdão Não faço isso por mal Eu faço isso aqui porque eu consigo pensar desse jeito Só isso É só uma expressão Esse aqui é o meu canal de diário De bordo Que eu expresso Coisas que eu quero Eu não estou querendo agredir ninguém Embora Acaba agredindo Porque a gente está num mundo mundano de energias e fluxos Você mexe uma peça a peça Faz um efeito dominó E causa um efeito grandioso E aí eu acabo ofendendo pessoas Peço perdão Perdão mesmo Uma ideia É só uma elaboração intelectual Isso aqui é uma elaboração criativa Ou uma elaboração espiritual Não sei Nacional Escolham Tanto faz Ou queiram Ter preconceito Ou agressão Ou visões de mundos diversos Possam ter também É livre É assim que funcionam as coisas A gente vive num mundo de egos Um mundo de fronteiras Então está tudo bem Se você não se sentiu agredido Muito obrigado Não é para agredir mesmo Não estou querendo agredir ninguém Se você se sentiu agredido Perdão De novo E é isso Acabou por aqui Pessoas Quem me ouviu Se alguém me ouviu Daqui 10 anos 20 anos 30 anos 40 anos Ou nunca me ouviu Se eu já morri ou não morri Estamos aí Ou não estamos aí Tanto faz Falou pessoal Até breve Até a próxima